MUTE Nós uma vez, vem Nós uma vez, vem Satisfação, pico Satisfação, satisfação, pico É, Maria? COBRA DOWNLOADES Vamos contar de novo No amor Oi, vamos Vem Ô, na vida eu quero te ver contente Não abandona o filho da gente Que pra começo com o elito de moral Aqui pra favela Aqui pra favela Pra sentar no pau Ô, na vida eu quero te ver contente Não abandona Que pra começo com o elito de moral Aqui pra favela Pra sentar no pau Tá aqui pra favela Pra sentar no pau 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 Eu sigo mesmo, sim Eu disse, oh, 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 eu quero te ver Eu alço no ponta baixa Para me ver E pra começo com o eleito de moral Aqui pra favela, pra acertar no grau Cara, que cara, caramba, cara, ô Pra acertar no grau Pra acertar no grau Pra acertar no grau Pra acertar no grau Pra acertar Cê, 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 cê Bora, Gabi, treme, 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 treme Cê tá no grau Pra acertar no grau Todo mundo cê, 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 cê Alô, Mike, do Pivés Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Grau, bubom Grau, bubom Grau, bubom Grau, bubom Toma, much Tchau, tchau